Neste vídeo vamos trabalhar com o recurso de revolução Que seria o recurso mais simples para você poder trabalhar com eixos cilíndricos maciços Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um vídeo do curso de desenho técnico com o FreeCAD Neste vídeo nós vamos trabalhar com o recurso de revolução Então vamos criar aqui um novo arquivo Um novo sólido Escolher o plano XY E criar o nosso primeiro esboço Neste esboço Nós vamos criar um perfil de um elemento cilíndrico Utilizando o comando de polilinha Então a partir da origem Vou desenhar aqui Um esboço de como irá ficar este perfil Para ir depois acertando suas dimensões Então Aqui nós temos Um perfil Que vamos acertar agora as suas dimensões Começando pela parte de baixo 15 milímetros E aqui Vamos acertar este aqui que vai ser de 5 milímetros Então já fizemos todos os comprimentos Agora vamos trabalhar com Os raios que vão compor este perfil Então aqui Então aqui esta linha vertical Vai ser uma distância de 15 milímetros Essa linha Em relação a este ponto Para a origem Nós vamos ter aí 35 milímetros Depois Este ponto em relação a origem Vamos ter uma distância de 20 milímetros Este ponto em relação a origem Vamos ter uma distância de 15 milímetros E este último ponto em relação a origem Ou esta distância Tanto faz Nós vamos ter aqui 10 milímetros Então nós temos o nosso perfil já Montado Onde nós vamos criar a revolução Através do eixo X O eixo horizontal Então observa aqui Quando você cria este perfil Usando o eixo horizontal Você só tem que tomar cuidado Quando for fazer A sua revolução Que é o que nós vamos fazer a partir de agora Ele vai mostrar dois planos Para nós Então aqui eu vou fechar Este esboço Vem aqui Comando revolução Este que está em amarelo Ele vai aparecer ali Em relação ao eixo vertical De esboço Quer dizer Você fez o seu esboço aqui Ele está jogando Uma revolução Em relação a este eixo Não é isso que a gente quer A gente quer em relação Ao eixo horizontal Do esboço Que é exatamente o perfil Que nós fizemos Ali no esboço Então aqui seria O nosso perfil revolucionado Essa é a maneira mais simples De se fazer Eixos Cilíndricos maciços Ao invés de se trabalhar Com extrusão Então aqui eu vou dar um ok Depois disso Eu vou selecionar aqui Essa face E fazer um esboço Nessa face De um furo E esse furo Ele vai ter 16 milímetros De diâmetro Então aqui Vou selecionar o centro Pego aqui A opção De dimensionamento De diâmetro 16 Então Aqui está criado O nosso Furo Onde nós vamos fazer Essa extrusão Aqui Através de todos Então nós temos aqui O nosso Elemento montado E vamos virar Esta peça Deixa eu colocar Em uma visão melhor E trabalhar Com este Esta face Agora Nós vamos fazer Um esboço Nessa face E esse esboço Que nós vamos fazer Aqui Nós vamos criar O que? Nós vamos criar Um pequeno rasgo Aqui Então Vou pegar ali Primeiro Vou fazer um raio Esse raio Eu vou pegar A partir daqui E vou fazer Coincidente Com o que eu tenho No meu furo Então vou até Colocar um pouco Maior aqui Então o raio Está feito Eu já vou colocar A dimensão dele Que vai ser De 8 Vai ser Praticamente Coincidente Tem que ser Coincidente Vou criar Aqui Através da Polilinha Vou criar Um pequeno Retângulo Que vai ser O nosso Rasgo Para uma montagem Por exemplo De uma chaveta Observe Que esta linha Aqui Não ficou Horizontal Vamos acertar Esta linha Como sendo Horizontal E vou retirar O que tem De excesso Como que eu faço Isso Eu uso Aqui o Aparar Seria o trim Então aqui Ele seleciona E você consegue Aparar O que está em excesso Então no caso São esses elementos Aqui Que estão Em excesso Agora vou Criar As dimensões Então Essa dimensão Aqui Ela vai ter 5 milímetros Eu vou fazer Eu vou fazer Com que Essa dimensão Ela seja Este ponto Em relação A origem Ele seja Simétrico Então vou usar 2,5 Ele criou Ali uma Relação de simetria Sem utilizar O comando De simetria Ainda nós temos Um grau de liberdade Aqui Que seria O que? Que seria A distância Dessa linha Em relação Ao eixo Então eu vou pegar Este ponto Em relação A origem E vou colocar Ali uma distância Horizontal De 8 milímetros 8 vai ser coincidente Não pode 9,5 Agora sim Então Fizemos O nosso esboço Vou aproximar Aqui E vou Colocar Um estrudado Corte Estrudado De 20 milímetros Então ele não vai ser Total Ele só vai ser Em uma pequena Região Então a partir Daqui ele considera 20 milímetros Como se fosse Um encaixe Aqui De uma chaveta Em um eixo Por exemplo Então Feito isso Nós vamos escolher Esta face Nesta face Vamos criar Um outro esboço Observe Aqui o elemento Ele está limitado O que nós Acabamos de fazer Vou criar aqui Um círculo Este círculo Eu vou prendê-lo No eixo vertical A distância Ou melhor O diâmetro Dele Vai ser Um diâmetro De 8 milímetros 6 milímetros E a distância Deste centro Em relação Ao centro Do furo Aqui Nós vamos colocar Como sendo 20 milímetros Então Aqui nós construímos O nosso furo Vou dar um close E vou fazer Um corte Um corte Estrudado Novamente E aqui Eu vou usar Através de todos Observe Que ele apareceu Ali do outro lado Já Em relação Ao O que nós Havíamos construído Ele está Cortando Aqui Um pedaço Do eixo Não tem problema Nós vamos fazer Uma correção Em relação Ao posicionamento Desse furo Então volto Aqui E vou colocar Que ele vai ter 25 milímetros Então Agora sim Ele aparece Na posição Sem Danificar Essa outra parte Então Feito esse pocket Eu vou agora Criar o comando Polar Que nós já vimos Então observa Que ele já cria Aqui Um outro elemento Simétrico Vou aqui Aumentar A quantidade De furos Vou trabalhar Aqui com Seis Furos Equidistantes Então aí Usando o comando Polar Nós conseguimos Fazer os furos Ao longo Do nosso Então Vamos agora Dar nomes Aqui Então aqui Eu posso Renomear Então fica mais fácil Para você poder Trabalhar Então aqui Eu vou colocar O perfil Do Eixo Perfil Do furo Seria melhor Você ir Renomeando Para você Poder saber O que você Está fazendo Aqui Seria O Perfil Da Chaveta Perfil Da Chaveta Você pode Organizar A sua Montagem Esse Cara Aqui Seria Os Furos Perfil Dos furos Ou Dos seis Furos Equidistantes Então Então com isso Você consegue Saber Cada uma Das operações Que você Fez Através Dos nomes Que você Criou Aqui Então aqui Poderia ser O perfil Dos seis Furos E aqui Você pode Até colocar Como Os Seis Furos Por exemplo Você sabe Exatamente As operações Que você Fez ao longo Do seu Projeto Espero que Vocês tenham Gostado Desse Vídeo Se vocês Gostaram Deixe Seu Like Não Esqueça De se Inscrever No canal Habilitar As notificações Para poder Receber As novidades Do nosso Canal E até O próximo Vídeo